Como eu falava com vocês, antes de ir para o comercial, aliás, deixa eu falar aqui sobre o recanto dos pescadores, né? Recanto do... Centro Gastronômico Recanto. Qual é o diferencial do recanto? É um bom atendimento e a comida espetacular que tem no seu restaurante, né? Você tem lá o restaurante de fondue, você tem o restaurante de peixes e carnes nobres e você tem lá também a comida japa, a comida japonesa, né? Que é um destaque, é o grande destaque do Centro Gastronômico Recanto, que fica aqui na reta. Recanto dos pescadores, né? Então, Centro Gastronômico. Como eu falava com vocês, quando eu fui para o comercial, a gente, hoje, a gente tem aí a Aviação Dedeus, que é a empresa que há anos faz o tráfico em Terezópolis aí, que carrega a população. Muita gente fala, ah, isso é um monopólio, monopólio não é monopólio. Não é monopólio que outra empresa não vem para Terezópolis. O cara é dono de uma empresa em Guapi, eu sou dono aqui em Terezópolis, eu não vou para Guapi, você também não vem para Terezópolis. E caberia a outra empresa aqui em Terezópolis? Obviamente que não. Outra empresa não vem para cá porque ela sabe que não vai se sustentar, porque é daqui, está se arrastando, está uma situação difícil, dinheiro que não recebe de prefeitura, dinheiro que não recebe de governo, dos governos. Então as empresas, elas sabem que hoje você montar uma empresa, um ônibus está em torno de 600, 700 mil reais, você vai montar uma empresa, multiplica isso por 40, 50, 60 ônibus. Então, ah, porque não abre, não deixam vir outra empresa. Sempre tem licitação. Tem que abrir licitação para que venha uma outra empresa para cá. Só que não vem, os donos não querem montar em Terezópolis. Não interessa para eles montar. Como não interessa montar em Guapi, como não interessa montar em outras cidades também. Porque todo mundo sabe como é dispendioso hoje. Então não montaria, isso é coisa do passado. Sei lá, eu tenho a impressão que um dia esse negócio vai acabar. Porque é tanta despesa, é tanto problema. Bom, isso é o ônibus. Agora vamos falar dos taxistas. Quantos taxistas nós temos em Terezópolis? Eles têm um sindicato, sindicato dos taxistas, que carrega a população. De um lado, por outro, há muitos e muitos anos. Eu me lembro, na época, que o termo era outro, não era o termo taxista, né? Era motorista da praça, motorista de praça. Carro de praça, carro de praça era o nome. E lá no alto tinha o Paulo, o seu Xandoca. Eu conhecia essa turma dos motoristas de carro de praça, lá no alto. Fugiu um nome agora, que era conhecido pra caramba, meu Deus do céu. Morava em frente à minha casa até. Torcedor fanático no Fluminense. Daqui a pouco eu lia. Bom, enfim. Isso era o motorista de praça. Antes do taxista. Depois vieram os taxistas e o mundo foi crescendo, evoluindo. Aí se formaram aí, hoje tem sindicato. Aí apareceu, não apareceu no Brasil, as plataformas. Uber, 99, é um outro sistema, mas também pra carregar a população. Entraram nas cidades. E a discussão agora, o debate agora, são os mototaxistas. Mototaxistas, ah sim, pra tudo isso tem que ter uma lei. Uma empresa de ônibus, ela não pode entrar numa cidade se não tiver uma lei pra que ela possa entrar. A mesma coisa é o taxista, a mesma coisa é o Uber e 99, as plataformas em geral, né? Você tem que criar leis pra isso. Quem cria a lei é a Câmara de Vereadores. Um prefeito, ele não pode autorizar, porque se ele autorizar, a Câmara se quiser vai lá e derruba. Ele vai lá e veta, faz o veto, a autorização dele. Ele não pode chegar e falar, ó, na minha cidade agora tem 99. Não pode, tem que passar por uma regulamentação de uma Câmara. É assim que funciona. Assim diz a lei. A mesma coisa é o mototaxista. E essa polêmica começou há dias atrás, há tempos atrás. Teresópolis cabe como mototaxista? Eu acho, tem muita gente, já tem uma participação grande aqui, de pessoas. Deixa eu achar aqui, porque tem muita gente querendo, falando da regulamentação. Obviamente, são mototaxistas. O Evandro, por exemplo, botou aqui, queremos ordem e progresso. Regulamentação, moto 99. Estou fazendo um resumo pra vocês. A Valéria botou, acha um perigo regulamentar a mototaxista. Aí que os acidentes vão aumentar. Aí o Fernando botou, acidente acontece todo dia, qualquer hora. Não é porque vai ter 99 mortos que vão aumentar os acidentes. Os acidentes acontecem até sem veículos de transporte. E tendo ou não a regulamentação, as motos vão continuar na cidade no dia a dia. O que mais? O Vanderson Silva botou, moça, os motoristas já trabalham. Se você não sabe, isso não aumentou os acidentes. Só buscamos parar de trabalhar na ilegalidade. Bom, o acidente, é óbvio, é óbvio, que quanto mais moto na cidade você tem, mais acidentes existem. Mas também quanto mais carros você tem, mais acidentes existem. O acidente, ele vem em função do péssimo motociclista, o melhor motoqueiro. Isso a gente vê aos montes por aí, dia e noite. Eu pra entrar na minha casa, eu tenho que olhar à direita. Quando eu vou chegar em casa, eu tenho que olhar pra direita pra ver se não tem um motoqueiro me cortando pela direita. Que eles fazem isso todo dia, toda hora. Eles me cortam pela direita. Então eu tenho que olhar. Mas isso não significa que sejam todos. Assim como o carro também, eles cortam pela direita. Então, isso eu tô falando da Oliveira Botelho, onde eu moro. O que que garante? Qual é a segurança que a Uber ou que o 99 vai dar aos seus usuários? Existe uma regulamentação? Ainda não. Bom, enfim. A gente vai conversar com a Giz e com o Eric. Eu tenho perguntas e vou estar com eles. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Nosso Facebook tá aberto. E o WhatsApp também. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Giza e Eric, bom dia. Começando, lógico, pela Giza. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, galera que tá assistindo. Primeiramente, queremos agradecer a oportunidade de vocês estarem nos dando a voz e a oportunidade de defender a classe dos mototaxistas. Eric. Bom dia, Eric. Eric é meu neto, é o nome do meu neto. É mesmo? O senhor parece muito com o meu avô. Minha avó que vive dizendo isso. Coisa engraçada, né? A gente também é grato pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço de voz, né? Que a gente tem dificuldade em alguns lugares e somos gratos para não só defender, mas esclarecer algumas dúvidas. Porque a gente que tá meio que à frente disso, a gente tem visto que muitas opiniões contrárias às vezes se dão por falta de informação, por desconhecimento. Então, a gente tá aqui hoje para poder estar esclarecendo essas dúvidas, passando toda a segurança que a gente como usuário e como condutor tem do aplicativo para as pessoas que ainda não estão conhecendo a fundo. Eric, Giza e ouvintes, eu não vou dizer para vocês que eu sou motociclista, que eu deixei de andar de moto há mais de 10 anos. Agora, eu já viajei, quase que esse país todo, viajei esse Nordeste inteiro. Pegava uma moto minha aqui, ia para o Rio Grande do Norte, sozinho, em linha reta, entrando nas cidades que a gente tem que dormir, né? São 3.600 quilômetros. Eu fui a Buenos Aires de moto, eu fui a São Paulo de moto, enfim. Andei de moto para tudo quanto é lugar. Eu hoje não ando mais de moto. Há uns 10 anos atrás eu cheguei e falei, não posso mais andar de moto. Porque eu não tenho condições. Só tem maluco andando de moto. O que eu vejo acontecer em Teresópolis, me fez ter medo de andar de moto. Vendi minha moto, nunca mais quis moto. Enfim, então eu tenho uma experiência. Nunca tive um acidente, Giza. Graças a Deus. Nunca tive um acidente. Andei de moto, rodei com uma moto só 65 mil quilômetros, viajando em estradas. Hoje eu não andaria. Então, eu não pego uma moto táxi. Eu tenho medo de andar. Mas não é contra o moto táxi. É porque eu tenho medo de andar de moto em Teresópolis. Porque eu vejo o que os motoqueiros fazem aqui em Teresópolis. E vocês que querem ou já são mototaxistas? Eu tenho medo. Me responda sobre isso. As loucuras que eu vejo fazer aí. Então, já a primeira coisa que eu fiz foi agradecer. A segunda coisa, antes de responder a sua pergunta, a gente queria esclarecer que a gente não é contra as blitzes e contra a fiscalização. A gente só quer que os meninos andem certo, quer regulamentar para que os meninos possam trabalhar. Eu, como usuária, eu não tenho medo. Não tenho medo porque... Mas você é mototaxista também. Não, eu sou usuária. Ah, você é usuária. Isso, eu sou usuária. Estou representando os usuários aqui. Foi até eu quem criei esse movimento. Justamente por isso. Porque a gente precisa do serviço dos meninos. A gente, ultimamente, está numa escassez enorme em relação ao transporte público na cidade. Inclusive, hoje, para eu vir para cá, eu teria que vir no ônibus de nove horas lá do meu bairro. E eu ia ficar aqui quase duas horas aguardando. E aí, Uber não vai. Não adianta chamar que não vai. Se eu tiver que pedir pelo particular fora do aplicativo um Uber, é R$ 35,00, R$ 40,00. Eu não vou pagar R$ 35,00, R$ 40,00 para vir do Fischer aqui na base. Então, pedi um dos meninos para me buscar para eu conseguir chegar até aqui. E não tenho medo. Acredito, sim. E sabemos que tem muitos loucos na cidade. Mas não são todos. E esse grupo que nós montamos é a prova disso. Todo mundo quer andar certo. Todo mundo quer fazer o certo. E a gente entende que regulamentando... Porque até então, o aplicativo estava funcionando em Teresópolis. Até então, os meninos, para eles, estava tudo certo. E aí que surgiu essa situação de regulamentar. Que a gente viu que estava fora da lei. E aí, o que a gente resolveu fazer? Vamos buscar, então, andar dentro da lei. Porque eles querem fazer certo. Eles querem fazer acontecer. Como eu disse ontem em uma reunião. A gente não pode deixar uma classe inteira ser penalizada. Por conta de casos isolados. Acidente tem em todos os lugares. Assédio tem em todos os lugares. Assim como roubo tem em todos os lugares. E nem por isso as empresas deixam de funcionar. Param de funcionar. Assédio tem no ônibus o tempo inteiro. A gente vê em outras cidades, no trem, no metrô. E nem por isso deixou de funcionar. Então, o que a gente quer é buscar, é lutar pelos mototaxistas. Porque a gente precisa do serviço deles. Quantas motos... Hoje está circulando o mototaxismo. Os mototaxis estão circulando em Teresópolis. Pela plataforma. E como a Guarda Municipal pontua, às vezes, os transportes clandestinos. Infelizmente, também existe. Alguns usuários e alguns motoqueiros que não se enquadram dentro das exigências para rodar pela plataforma, acabaram criando um grupo de WhatsApp onde os clientes perguntam, oferecem uma viagem. Olha, preciso me deslocar daqui até o alto. Tem alguém disponível? E aí tem essa galera que roda assim. E também tem a galera que é... Então, nós temos esses casos aí. Nós temos o 99, que está ilegal em Teresópolis, que não foi regularizado pela Câmara. Correto. Está ilegal, né? Tá. E nós temos um outro grupo que se formou pelo WhatsApp? Isso. Não é só do de mototaxi. Também tem motoristas de aplicativo de carro, que seriam tipo taxistas, que também oferecem serviços de transporte assim. A gente sabe que existe, não é regulamentado. E eles também sabem que não são regulamentados. Mas não dá para a gente ser hipócrita aqui e falar que não. Está todo mundo certinho. Tem também as pessoas que rodam irregular. Tá. E dentro disso, lógico, obviamente, tem motos irregulares. Tem, tem sim. Aí é onde eu quero chegar. Dentro do 99, que é um aplicativo, tem motos irregulares? Pelo regulamento interno da plataforma, seria praticamente impossível. Porque todo motorista, antes de poder ser habilitado a rodar pelo aplicativo, ele precisa preencher um cadastro e algumas informações. E entre elas é o documento da moto. Tem que ter o CRLV, que é o licenciamento anual, do ano específico que você está rodando. Eles exigem que a moto tenha uma idade de fabricação, ano de fabricação específico. Não pode ir veículos muito antigos. E as condições da moto, eles se garantem pelo licenciamento anual. Se você conseguiu licenciar anualmente seu veículo e ele passou pela vistoria, então a 99 teria certeza de que seu veículo está em condições de uso. E aí o motorista, para ser habilitado, para rodar pela plataforma, tem que apresentar a habilitação dele na categoria específica. É exigido que a habilitação tenha a observação de que ele tem autorização de reserção de idade remunerada e o veículo tem que ter a idade mínima e está com todos os documentos em dia. Idade mínima, quanto tempo? Eu acho que agora está há 10 anos. 10 anos de moto. A moto tem que ter 10 anos. O carro também. No máximo, né? É, o carro também. Quem fiscaliza as motos do 99? A sua moto, por exemplo, ela foi fiscalizada? Alguém do 99 foi verificar se a tua moto está certinha? A gente, como eu te falei, anualmente, quando o ano vira e que as placas dos veículos deveriam estar novamente licenciados, a sua conta é bloqueada e você só é liberado quando você apresenta a 99 e o teu documento do ano. E aí, pela fiscalização municipal, né? Guarda Municipal e os agentes competentes, a gente foi fiscalizado em blitz. Pediram a documentação do veículo e a habilitação do condutor. Agora, essas motos que foi criado, você mesmo me disse, foi criado em Teresópolis um aplicativo novo, né? Quer dizer, não é um aplicativo. Eu desconheço. Eu desconheço. É um grupo de WhatsApp que tem moto. Isso, exatamente. Foi criado. Ali tem moto, provavelmente tem a moto irregular ali. É, então, é isso que a gente até veio para orientar aqui, essa questão do aplicativo. As pessoas generalizam a questão do perigo porque tem gente que está acostumada a pedir por essas plataformas clandestinas, pelo grupo de WhatsApp. E por ali você não consegue oferecer segurança nenhuma para o usuário e também não para o condutor. Porque, por exemplo, se eu sou condutor e eu vou fazer uma corrida por essa plataforma clandestina. Eu não tenho a segurança de quem eu estou levando, de para onde eu estou levando, de qual a intenção dessa pessoa. Quando eu recebo uma corrida pelo aplicativo do 99, o usuário, para poder estar utilizando a plataforma como usuário, ele também tem seus dados verificados. Então, o aplicativo tem informação do nome completo, do CPF, de dados bancários, dados de cartão de crédito. Então, tem essa segurança. Agora, quem pede pelo clandestino, você não tem como se resguardar por lei nenhuma. Você não tem segurança nenhuma. Não tem segurança nenhuma. Então, você concorda... Eu já vou para você, tá, Jesus? Você concorda que a guarda municipal, ela tem que continuar fiscalizando? Sim, sim, a gente é a favor. Inclusive, por essas motos que estão irregulares, com cano esportivo, sem condições de uso, porque a gente até fala muito isso lá no nosso grupo de organização desse movimento, que a gente acaba sendo penalizado ou sendo queimado por pessoas que se dizem da categoria, mas que não representam quem realmente trabalha de fato. Entendeu? Então, a gente é a favor de que fiscalize sim, pegue moto irregular, pegue motoristas não habilitados. Quem está aqui na frente do movimento e quer trabalhar certinho, a gente está amparado pela lei. Inclusive, pela lei federal, que já define o transporte para o aplicativo no país inteiro e direciona essa regulamentação para o município, para que cada município possa criar regras específicas que atendam a necessidade do município. Gísson, pode falar. Não, só ia abrir um parêntese no que ele estava falando e ele já até falou que essa galera não nos representa, tá? A galera que anda fazendo baderna na cidade, que faz bagunça, não nos representa. A gente está aqui para representar uma galera séria que quer trabalhar. Quer dizer, nós temos então dois grupos trabalhando na cidade. O grupo que está com 99, que é o caso do Eric, né? E o grupo que é irregular. Que eles fizeram um grupo de WhatsApp e as pessoas ali, eles podem pedir o mototáxi pelo WhatsApp. Agora, quem garante que isso aí, quem garante não, quem vai garantir no caso de um acidente, porque o 99 tem seguro, né? É, tanto a 99 quanto a Uber, todas as plataformas digitais de transporte que são ofertadas à população, elas são exigidas por lei que tenha um seguro que cubra os passageiros e os motoristas. Então, a partir do momento que você pediu pelo aplicativo e você entrou em uma viagem pelo aplicativo, seja ele qual for, ou Uber ou 99, para carro ou para moto, independente da modalidade, você é amparado legalmente pelo seguro oferecido pela plataforma. É, a Josívia botou aqui para mim, acho válido, obviamente eu não tenho como ler de todo mundo, tá? Acho válido o município avaliar uma principal regularização com o auxílio do cadastro no aplicativo 99, continuar com a fiscalização sim, porém, avaliar o aplicativo. Se a pessoa estiver pelo aplicativo, vão saber que estão certos. Correto, se a pessoa, aí o Rafael, se a pessoa está pelo aplicativo é porque tem habilitação e a moto está em dia. O Jones Vargas, do Anistia Internacional Hélio, uma pergunta para esses jovens. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, Jones. Vocês fizeram algum curso de direção defensiva? Existe um seguro? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, Jones. Vocês, você fez algum curso? Ou simplesmente você se filiou ao 99 e a partir dali você vira moto taxista? Você se preparou em que para poder carregar uma pessoa? Então, tanto para a moto quanto para o carro, uma pessoa que ela tira a carteira nacional de habilitação, ela passa por algumas matérias específicas para você se formar como condutor. E dentre elas, a gente tem a disciplina de direção defensiva. Todo profissional, todo condutor que for habilitado pelo DETRAN, ele passa por horas mínimas em relação a esse curso. A moto tem um agravante de ser um veículo mais instável, você só ter duas rodas, você fica mais suscetível à queda por ter só duas rodas. Mas a carteira nacional de habilitação, ela já te dá uma preparação para esse tipo de conteúdo. E os motoristas que só têm a permissão, não têm a habilitação definitiva, também não pode se cadastrar pela 99. Ou seja, o condutor tem que ter pelo menos um ano de experiência habilitado para que ele seja considerado apto a ser motorista pela plataforma. Então, não é uma pessoa que se formou agora, saiu da autoescola hoje e amanhã se cadastra lá e está carregando alguém na sua garupa. Não. No caso, a exigência da habilitação definitiva já exige que ele tenha pelo menos um ano de experiência até isso. Até conseguir se cadastrar formalmente na plataforma. É, você não me respondeu o que eu te perguntei. Você tem curso específico? Não, só que a autoescola fornece. É isso que eu quero saber. Existe algum curso específico para isso? Quando legalizaram a Uber aqui, eles forneceram. A Prefeitura, na legislação, ela exigiu algum curso específico e forneceu. Como a gente ainda não tem regulamentação, a gente não foi exigido e também não foi ofertado. Mas se for essa uma condição para a gente regulamentar, ninguém se opõe. A gente está aqui para resolver da melhor maneira possível. Todas as questões que foram levantadas em relação a risco ou o que vocês puderem agregar para melhorar a segurança e a melhora do serviço, a gente está aqui para poder acatar, para poder oferecer o melhor serviço, com a melhor segurança para a população que usa o nosso serviço. Quer falar alguma coisa, Giza? É que eu estou vendo aqui, está chegando para mim aqui, a produção buscou aqui uma ação indireta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler e já já vou passar isso para vocês. Quer falar alguma coisa, Giza? A minha grande preocupação é essa, se existiu, Eric, um treinamento de vocês para carregar pessoas. Por exemplo, eu abri falando que eu sou motociclista, quer dizer, hoje eu não sou mais, se eu for andar de moto eu vou cair. Eu, raríssimas vezes, em muitos anos, eu carreguei alguém, porque eu me sentia inseguro em carregar alguém. Eu nunca carreguei ninguém, viajei muitas vezes e nunca levei ninguém, nunca levei ninguém na minha moto. Por quê? Porque eu me sentia inseguro para transportar alguém, então eu não carregava. Existe um treinamento específico para isso, para que vocês carreguem, levem o passageiro, Então, Melio, eu não conheço nenhum curso específico, mas a segurança que o usuário tem em relação a essa questão seria o seguinte, toda viagem que o usuário faz pelo aplicativo, ao final dela ele tem a opção, a opção não, é a opção, no caso do usuário sim, o motorista sempre é obrigado a avaliar o passageiro e o passageiro tem a opção de avaliar o motorista. Então, se ele entrou numa viagem com algum motorista, onde ele se sentiu inseguro, percebeu que o cara é imperito ou que ele não domina bem a condução, ele tem total liberdade de ir primeiramente, como uma medida imediata, bloquear aquele motorista, ou seja, se ela fez uma viagem que ela se sentiu insegura e ela não quer mais passar por aquela situação, ela bloqueia aquele motorista. Então, mesmo que ela solicite novamente uma corrida pelo aplicativo, aquele motorista que fez ela se sentir insegura não vai ser direcionado para essa corrida. Já existe alguma carteira regularizando você? Você já tem uma carteira profissional para transportar pessoas? Existe um documento? Não, quem é habilitado já, no caso, teria o direito de transportar, né? A moto tem dois lugares, se eu sou habilitado e posso conduzir uma moto, a gente pode transportar um passageiro. Deixa eu buscar aqui uma informação que chegou para mim. Dados do Ministério da Saúde apontam que os ônibus, como meio de deslocamento, é o meio de deslocamento mais seguro, é responsável pelo menor índice de morte no trânsito. O modal leva um terço da população, mas é responsável por uma a cada 200 mortes no trânsito, ou seja, 0,48% total. Eu nem sabia disso. Me passaram agora essa informação. Muito obrigado ao pessoal que está passando a informação para a gente. Aliás, é muita gente participando aqui do programa. Eu vou ler, vou tentar ver tudo aqui. Participação dos modernos acidentes de trânsito com óbito, 36% de moto, 31% de carros, 26% as pessoas a pé. É muito alto, né? O número de acidentes com feridos, 56% de moto, 10% de carros, 27% a pé e 6% nos coletivos, né? Coletivos em geral. Isso são dados que eu não tinha. Eu tenho uma participação. Uma vez eu conversando com o coronel Flávio, quando ele estava no comando do corpo de bombeiros, ele me disse que o dia melhor para o corpo de bombeiros é quando a polícia militar está fazendo blitz que os motoqueiros, que não é o nosso caso aqui, que os motoqueiros desaparecem quando tem blitz da polícia, né? Que os motoqueiros desaparecem. E o que a gente vê aí é loucura. E aí é essa segurança que a gente precisa passar para a população, que vocês precisam passar para a população. Eu estou querendo ver aqui uma ação do Supremo, falando sobre isso. Uma ação civil pública, transporte individual remunerado de passageiros com utilização de motocicletas, mototáxi, ausência de amparo legal. ausência de amparo legal, poder de polícia, obrigação do município de fiscalizar. É irregular e ilegal o serviço de transporte individual remunerado de passageiros com utilização de motocicletas, o mototáxi, realizado ao arrepio da legislação federal, estadual e municipal e de autorização. Isso é uma decisão do Supremo. O Tribunal de Justiça também do Rio Grande do Norte tomou essa decisão. Eu estou passando isso para vocês, hein, Érico? Eu estou passando isso para vocês porque é uma luta que vocês vão ter. Porque, por exemplo, eu estou lendo aqui uma ação do Supremo. Supremo Tribunal Federal. Ação de Inconstitucionabilidade nº 3.135 STF. Deixa eu ir agora. Estão mais informações chegando aqui para a gente. O índice mesmo que o cara esteja dirigindo é super, bem maior, com moto, qualquer outro modal. Atribuição é federal a essa matéria. Isso que as ações querem dizer. É, deu para entender. Entendi isso, né? É uma atribuição federal. Aí, não existe ainda uma lei regulamentando em Teresópolis. São Paulo já proibiu o mototaxismo e Rio de Janeiro também. Vocês têm conhecimento disso? Então, eu desconheço. Talvez tenham proibido pelo aplicativo, porque a gente sabe que Rio de Janeiro oferece serviço de mototaxista há muitos anos. Não, pelo aplicativo, é óbvio. Isso, não. Eles rodam pela categoria sindicalizada, né? Eles têm uma categoria como dos taxistas e a maioria das comunidades que você for no Rio de Janeiro e chegar lá embaixo, onde o Uber não entra porque tem medo, onde o ônibus não vai porque é vila, é beco, você encontra lá no pé do morro um mototaxista com coletinha amarelo, que é autorizado pela prefeitura a estar oferecendo esse tipo de transporte. Talvez, eu desconheço, mas se foi proibido, foi a categoria pelo aplicativo, porque já tem mototaxi pela prefeitura regulamentada na cidade do Rio de Janeiro há muitos anos. É, agora foi proibido, realmente. Lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paixo proibiu. Deixa eu buscar aqui, chegando mais informações. Agora eu quero abrir... Peraí, que agora eu me perdi aqui. Achei. É que eu fico... Eu tô indo nos dois lados, né? Eu tô correndo o Facebook e o... Tô correndo o Facebook e o WhatsApp. Hélio, não vamos generalizar o Wanderson Silva, porque... Porque sou motoboy e mototaxi. E te garanto que a minha forma de pilotar muda totalmente a partir do momento que tem alguém na garupa. É óbvio, Wanderson. Isso é um, é dois, é três, dez, vinte, trinta. Lógico que tem os consequentes e os inconsequentes. Tem aquelas pessoas que são malucas no mototaxi. Eu, de mototaxi, de motoboy. Eu vejo motoboy aqui mantendo, parando no sinal. Eu vejo isso diariamente. Motoboy para no sinal, espera abrir. Assim como eu vejo outros avançando no sinal. Engraçado é que em outros municípios, 99 é liberado. Em Teresópolis, não. É estranho. Isso é uma questão de lei, tá, o Matheus? Matheus Viana. Mas nesse caso, o aplicativo não fornece nem obriga a ter. O meio de transporte pode ver com a Prefeitura e Detran se podem fornecer. Rio de Janeiro não proibiu, não. Você vai na Rocinha, eles são todos regulamentados. Aí é que está o caso, o Alexandre. É o que a gente acabou de falar aqui. Proibiu, sim. Eu vi que o prefeito proibiu lá no Rio de Janeiro. Agora, você chega numa Rocinha, por exemplo, existe serviço de mototaxi, só que ele não é regulamentado. Ele não é do 99, nem do Uber. O Vanderson botou aqui, esse é o porém. Não queremos trabalhar na ilegalidade. Se não legalizar, vai continuar, infelizmente, na ilegalidade. Nós queremos a legalização, é isso que nós buscamos. Rodar legalmente. Nosso vizinho, Teres Rios, é regulamentado e roda tranquilo. Você não escuta dizer que aumentou os acidentes lá. Realmente eu não tenho informação de Teres Rios. Aliás, eu não tenho informação de acidente, de aumentar os acidentes em lugar nenhum. Eric, você faz... Como é que é o número que passa entre os carros? Corredor. Corredor. Você, quando está com o passageiro, você faz o corredor? Dependendo do horário e do lugar, a gente faz sim. Por quê? A vantagem da moto em relação aos carros, além do custo, também é a praticidade. Só que assim, tudo com muita responsabilidade. Um corredor que está tendo fluxo de carro nos dois lados e que está rodando muito rápido, eu me sinto inseguro de andar porque você não tem controle do que está acontecendo no carro da frente. Pode atravessar um cachorro na rua e o cara for desviar, fechou o corredor de imprensa. Eu fico mais seguro em corredor parado. Por exemplo, você chega ali na... Pega ali o trecho da reta ali, próxima à lagoinha ali, tem horários de pico ali que quando o Regadas atravessa no sentido oposto, aquilo ali fica tudo fechado. Então é um corredor parado. Fica um vão entre os carros parados que você consegue de moto passar por ali com segurança. Lógico, observando na frente de ônibus que pode ter pedestre, mas, inclusive, os usuários preferem pedir o mototaxi por essa questão da agilidade. Porque se fosse para a gente ficar parado igual os carros ficam, ele iria de Uber, que é uma diferença talvez menor e tem muito mais conforto. As pessoas não andam de moto só porque preferem andar de moto, é pelos benefícios. Eu trabalhava com carro e fiz a migração para moto por questão de custo, entendeu? Combustível muito caro, pneus muito caros, manutenção muito cara, e nesse horário de rush na cidade, é impossível você rodar. Você fica 30, 40 minutos, 50 minutos para poder cortar a reta. Então, esse tempo que você fica gastando combustível com o carro no trânsito, você não consegue fazer outras corridas. Então, é uma facilidade que a moto te dá. E também não sou contra. Fazendo com segurança, tendo essa responsabilidade de não colocar a sua vida nem o do passageiro em risco, a gente faz sim. É, eu, por exemplo, eu se pegasse, eu nunca vou pegar um mototáxi, né? Nunca é muito longe, a gente nunca sabe, né? Mas eu, é porque eu tenho medo, realmente. Eu tenho medo. Mas acontece, acontece. É outra coisa. Usuários de... Agora, eu estou lá dentro do meu carro, inadvertidamente, independente de ser mototáxi ou não, e, inadvertidamente, eu abro a porta do carro, a moto vem passando. Já aconteceu isso várias vezes. Já, já aconteceu. Eu estava pensando sobre isso hoje. Antigamente, acontecia muito, né? Quando começou a aumentar o fluxo de carro aqui, que as pessoas ainda não tinham, os motoristas não tinham essa malícia de imaginar que podia vir uma moto pelo seu lado, acontecia muito acidente relacionado a isso. O cara abria a porta e o cara, pum, caía. Hoje em dia, é muito mais difícil. Não costuma acontecer, não. O pessoal abre mais se for do lado esquerdo, né? Para o cara andar descer. E a gente, assim, pelo menos eu, que trabalho no trânsito há muito tempo, eu já tenho essa malícia. Se eu ver que o carro está parando, alguma coisa assim, eu já falo, pô, o cara pode abrir a porta. A gente já fica mais ligado com esse tipo de acontecimento. O Alex botou um negócio aqui meio doido, mas tem gente que pensa assim. Hélio, quando o passageiro pega o mototáxi às 18 horas, no horário de pico, peraí, ele não quer ficar parado atrás dos carros. Por isso, eles pedem o mototáxi pela agilidade, rapidez e preço. O cara chega para você e fala assim, vai rápido que eu estou com pressa? Fala, fala. Tem, ó, vou até expor uma passageira que ela mora lá no Suburbo. Ela pega todo dia de manhã atrasada. Ela pega oito horas no serviço, ela pede o mototáxi 15 para as 8, a gente chega lá às 10 minutos e ela fala assim, moço, pelo amor de Deus, vai rápido que eu estou atrasada. E aí, independente do usuário pedir para a gente se apressar ou não, não quer dizer que a gente vai ser irresponsável e vai sair por aí de qualquer maneira botando a nossa vida em risco. Até porque a gente não tem amparo de NSS, essas coisas assim. Então, a gente tem que estar íntegro, tem que estar com a nossa moto íntegra para a gente continuar trabalhando. O Alexandre botou aqui, Hélio, qualquer dia vou te levar de mototáxi no horário de pico para você ver, não vai não, Alexandre. Você nunca mais vai querer sair de carro no horário de pico. Mas para isso existe a buzina, é só avisar que está passando. Isadora falou isso, que tem a buzina. Realmente tem, eles vão buzinando, mas eu acho perigoso. E o Alexandre, o que eu já falei, eu sou motociclista. Quer dizer, hoje eu já não sou mais. Eu tenho experiência, muita experiência, eu viajei muito de moto. Nunca tive um acidente, graças a Deus. A minha experiência é tanto que eu não ando de moto que eu tenho medo. Hoje eu tenho medo em Teresópolis, mas não é medo só por causa da moto, não. É medo por causa de buraco, dessas pistas horrorosas que tem aqui em Teresópolis. É medo por causa do motorista de carro também, que não respeita. É medo por causa do pedestre, que não respeita a faixa. O pedestre não respeita o taxista, não respeita o motoqueiro, o motoqueiro não respeita a faixa. Enfim, não existe respeito aqui em Teresópolis. No geral, não tem. Como é que vai ficar a luta de vocês junto à Câmara de Vereadores para regularizar a profissão? Então, a gente está unindo forças com alguns vereadores e queremos agradecer também eles, a público, que estão nos ajudando. A gente tem feito algumas reuniões durante a semana para chegar a algum acordo. Temos já alguns vereadores que apoiam e que votam a nosso favor. E a gente está buscando, a gente está correndo atrás. Eu sei o vereador Amós. O Diego Barbosa. O Diego. Quem mais? Amanhã teremos uma reunião com o Teco Despachante. E assim, a gente está buscando durante a semana. Claro que tem aqueles que são contra, mas a gente vai buscar o máximo possível, porque a gente precisa, né? E vale ressaltar também que nós, como comissão, que estamos à frente, tem mais alguns integrantes que não puderam estar aqui hoje. E tem um dos integrantes da comissão que ele deu até uma sugestão muito legal, muito boa. Regulamentando, a gente vai fazer um manual de conduta. Ninguém vai andar de qualquer maneira. Não vai ser nada assim descabeçado por aí. Vai ter um manual de conduta, tudo certinho. A gente vai continuar até fiscalizando os meninos, né? Eu entrei nessa luta aí de intrometida que eu sou. E agora, regulamentando, mais do que nunca, eu vou ficar em cima deles. A gente virou a mãezona brava. Ela chega lá no grupo e fala, olha, vocês andam direito, eu não quero ninguém correndo, eu não quero ninguém fazendo barulho, porque vocês não são assim, vocês são honestos, estão trabalhando direito. Então, para com isso. Todo mundo, quando o Gia entra no grupo, todo mundo em silêncio. Exatamente, vou continuar assim. Tem pessoas que não entendem, às vezes, o que a gente fala. O César botou, então, qual seria a sugestão de que tem medo e não apoie o mototáxi pela 99? Andar todo mundo de carro, como ficaria o trânsito? Lógico, é óbvio que não é isso. Eu estou dizendo, eu estou brincando com uma situação pessoal, uma situação minha, né? Estou brincando com uma situação minha. Mas existem realmente pessoas que têm medo. Hoje você tem crise de pânico. Tem pessoas que têm crise de pânico e não saem nem na rua. Se a gente for olhar por esse lado, aí fica mais difícil. Quem falou o quê? O Ed. Foi o César Dias. A gente tem usuários também que têm medo. Esses dias eu peguei uma moça, ela é na Cândida Guarani, para ir para o Jardim Meldon. Ela perguntou qual seria a minha trajeta. Eu falei, eu acho que pela rodovia, que seria mais perto, né? Ela falou assim, então você vai devagarzinho, por favor, que eu tenho medo. Eu falei assim, lógico, claro. Aí ela foi, me abraçou bonitíssimo por trás, foi agarradinha assim, e a gente vai tranquilo, entendeu? A gente não precisa correr igual louco. A moto já tem muita agilidade, mesmo você andando devagar. Só o tempo que você ganha, não parando no mesmo semáforo, quatro, cinco vezes, podendo passar com segurança pelo corredor, já te dá um adianto muito grande. Não é necessário você sair andando a 120 por hora pela reta, para poder ganhar tempo. Você não é casado, não? Não. Você prefere pegar uma de 80 anos ou uma de 20? Para você carregar. Então... Ela vai abraçadinha, que você falou. Não, eu avaliaria dependendo do garupa, porque tem garupa que realmente bota a gente meio com medo assim, meio inseguro, assim, também tem essa questão. É, não anda comigo não, cara, porque eu vou te derrubar da moto. O Alexandre votou, Hélio, agradeço a oportunidade de ouvir os representantes do movimento de moto taxista. Isso a gente precisa de apoio para que podamos trabalhar honestamente. Só que apareceu um problema, eu não sabia. Isso vai ser um problema maior ainda para vocês, que vocês vão ter que enfrentar. Não vai ser regularizado. Isso ainda vai demorar essa luta de vocês. A Guarda Municipal vai continuar apreendendo motos, porque a lei não existe. Se a lei não existe, tem que ter uma lei para isso. Tem que passar pela Câmara de Vereadores. E eu estou vendo a posição do Supremo. Se o Supremo bater o martelo, já era, no país inteiro. A gente, vocês também, tem que pesquisar isso. Outros municípios... Essa briga não é só em Teresópolis, é no país inteiro. É no país inteiro. A regularização da profissão de moto taxista. É por aplicativo ou não. Aí já apareceu um outro problema, né, Eric? O Eric já falou que aqui em Teresópolis tem um grupo de WhatsApp fazendo moto taxismo e que não são regularizados. Aí já é um outro problema. Que aí a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança, é que tem aí, tem que tomar conta disso, né? Bom, a partir de agora, então, Giza, qual será a luta de vocês? Vamos continuar buscando junto à Câmara, né? Regulamentar essa questão aí. e se não conseguir, a gente não vai parar, né? Até que o Supremo bata o martelo, a gente vai continuar buscando a regulamentação, porque não é uma necessidade minha como usuário ou uma necessidade só do Eric como trabalhador. É uma necessidade de uma classe inteira. É uma necessidade de diversos moradores de Teresópolis que, como eu já falei no início, sofrem com a escassez de ônibus, sofrem com essa questão dos carros de aplicativos que não gostam de entrar no nosso bairro. Às vezes, também, a gente até entende que, às vezes, o custo-benefício também não vale a pena para ele. Mas, assim, a gente precisa. É uma necessidade de um todo. Não é só minha, Giza, ou só do Eric. Entende? Sim, é uma comunidade. É uma comunidade, entendeu? A gente tem uma usuária, que ela trabalha num supermercado. Ela sai do mercado, o mercado fecha às 10 horas, ela é operadora de caixa, ela fecha o caixa dela e sai do mercado às 10h30. Ela mora lá no Fischer. Só que o último ônibus que vai para o Fischer sai às 9h40 da noite. E os motoristas de aplicativo não gostam de ir até o Fischer porque é considerado um bairro perigoso para ir à noite. Então, é uma usuária que, se o serviço for bloqueado... Eu acho que é longe, mas perigoso eu não. É, tem gente que acha perigoso. Não tem problema no Fischer. O pessoal costuma dizer que lá é perigoso. Eu moro lá e... Gente, vou falar para vocês, não é perigoso, tá? Podem entrar tranquilamente no Fischer. Não, perigoso no Fischer não é perigoso. Não tem ônibus, o Uber não vai e é uma usuária que, se o serviço for bloqueado, ela sai do trabalho e ela não tem como chegar em casa e depois do trabalho se for conseguindo. Uma coisa que eu esqueci de perguntar nisso tudo aí é o seguinte. Eric, você transporta uma pessoa, aí tem um acidente. Que seguro essa pessoa tem? Essa é a primeira pergunta. Você não está transportando ninguém, mas você trabalha como mototaxista. Você tem um acidente sozinho. Que seguro você tem? É o mesmo seguro. A partir do momento que a gente está online pela plataforma, qualquer coisa que aconteça com o motorista ou com o usuário, durante o momento de uso da plataforma, a gente está segurado por lei. Quando acontecer o acidente lá, a gente está disponível, fica registrado no aplicativo, ao momento que você ligou o aplicativo e está disponível ali. A partir desse momento, você é segurado por acidente, morte, invalidez permanente ou temporária, ou ir por acidentes pessoais cobrindo despesas médicas. Nós temos agora o caso do COVID, que pega-se no ar, porque é a pessoa que não se vacinou. COVID, qualquer outro tipo de doença. A história do capacete e a higienização. Doenças de transmissão respiratória, a gente sempre opta por usar o capacete aberto, que não tem aquele fechado, que a pessoa fique respirando naquele mesmo ar. E a gente tem pensado em algumas possibilidades para evitar outros tipos de doenças de contato, como o sepsido capacete com álcool, ou o uso de touca descartável. A gente tem estudado algumas coisas caso ache necessário. A maioria dos usuários, eles não se interessam. A gente tem motoboys, mototaxistas, que usam, levam a touquinha e fornecem para o passageiro, e o passageiro por si só não acha necessário e não quer fazer uso da touquinha descartável. A maioria não usa. Mas se for o caso, a gente já pensou sobre isso e a gente não se importa em oferecer. E eu, como usuária, quero alertar os usuários que usem, gente. Usem, é bom usar, é bom andar direitinho para não se prejudicar e prejudicar os meninos. Então, assim, se eles ofereceram, vamos usar, vamos fazer as coisas andarem corretamente. Gente, é o seguinte, chegamos ao final do programa. Amanhã, eu vou estar recebendo aqui a presidente do Conselho Municipal de Educação, Amanda, e o presidente do Conselho Estadual de Educação. Isso no programa de amanhã. O presidente do Conselho Estadual de Educação e a presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Amanda. Amanhã. Lembrando que tem debate sexta-feira. É o seguinte, o que a gente pegou de muito importante aqui com a Giza e com o Eric. Muito importante. Muito. O Eric fez o que praticamente para mim é uma denúncia quando ele chegou e disse que aqui em Teresópolis tem um grupo de WhatsApp formado por motociclios, motoqueiros, e que estão prestando serviço de mototáxi. Que, além de não ser regularizado nem o 99, esse grupo não tem seguro nenhum. Ele não tem proteção nenhuma, correto? Então, é necessário que a Guarda Municipal continue agilizando, sim. Porque, olha, isso é um risco não só para eles, para a população e para vocês também que estão tentando regularizar uma profissão. Sim, sim. E, como eu disse, não nos representa e atrapalha o nosso trabalho. Mas isso não é uma coisa de agora, tá? Isso aí já acontece já há mais de três anos na cidade. A Guarda Municipal tem que continuar fiscalizando muito. Eu sei que o pessoal fica zangado comigo quando eu falo isso aqui. Tem que pegar e tem que aprender moto, sim. Tem que aprender moto, carro irregular, ônibus. Tem que aprender tudo que está irregular está errado. Então, tem que aprender mesmo, né? E um grupo de WhatsApp se formou em Teresópolis prestando serviço de mototaxismo. E aí, isso prejudica vocês. O Vanderson botou mas aguarda a sua pergunta se tem aplicativo Moto 99 na cidade e só levam se você falar que tem. Aí levam a moto mesmo estando certa. E sobre a Guarda eu vou trazer qualquer dia aqui o da Luz secretário de Segurança para a gente também falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Giza. Muito obrigado pela tua participação. Érico, muito obrigado também. Um grande beijo na sua avó. Como é o nome dela? Eliane. Eliane, ela mora onde? Está morando em Iguaba agora. Mora lá em Iguaba? É, mudou para lá agora. Mas ela não entrou aqui não está assistindo a gente está morando bem. É, ela está deve estar cuidando dos alfaces dela lá na hortinha dela agora. Então, tá, manda um beijo para a sua avó diz que a gente mandou para ela, para o seu pai e sua mãe. Obrigado. Vida que segue. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho amanhã nós vamos falar de educação presidente estadual do Conselho presidente do Conselho Estadual de Educação e a presidente do Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado a todos vocês. O problema continua porque a lei ainda não existe não está regulamentado e eles ainda vão ter que amargar aí um tempo até que isso seja regularizado se é que vai ser no país, né? É uma luta constante não vai ser uma luta grande no país inteiro. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho